A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você um verso da Bíblia por dia. Um versículo da Bíblia por dia. E o verso que nós vamos ler hoje é o primeiro verso do Novo Testamento. O livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. A expressão que eu quero focalizar é a expressão filho de Davi, filho de Abraão. Quero falar nesse dia de hoje as 10 filiações de Jesus Cristo. Quero usar como tema as 10 filiações de Jesus Cristo, filho perfeito. A primeira delas, filho de Abraão. Filho de Abraão quer dizer que ele é o filho da promessa. Em Gálatas 3,16 diz que a descendência de Abraão se cumpre em Cristo. O filho da promessa. Onde todas as promessas feitas a Abraão de abençoar todas as famílias da terra se cumpre exatamente em Jesus. Quando João, o batista, batizava, ele veio os fariseus ao seu batismo. Ele diz, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? E não o preso mais por vós mesmos, dizendo, somos filhos de Abraão? Porque até dessas pedras vos liga que Deus pode suscitar filhos de Abraão. Filhos de Abraão são os filhos da promessa. E essa promessa se cumpre em Cristo. Segundo a expressão, segundo filiação, filho de Davi. Filho de Davi é um título messiânico que é dado a Jesus. O verdadeiro filho de Davi, aquele que se assenta sobre o trono de Davi. O rei de Israel. Filho de Davi. Expressão linda, expressão bonita. Diz que o cego que a caminho de Jericó, quando ouviu dizer que Jesus passava, gritou e clamou com alta voz. Lucas 18, 38. Tem misericórdia de mim, ó filho de Davi. Não é? Jesus parou e atendeu. Porque Jesus ama ser chamado de filho de Davi. Amém? Filho de Abraão. Filho de Davi. Mateus 3, 17. Diz que no batismo de Jesus, quando Jesus saiu das águas, uma voz do céu disse, esse é o meu filho amado. Em quem tenho todo o meu prazer, em quem me compraso. Ele é o filho amado do pai. Ele é o filho que faz a vontade do pai. Ele é o filho que nos revela o pai. O filho amado. Filho de Abraão. Filho de Davi. Filho amado. Outra expressão, filho do homem. Em Daniel 7, 13. Diz que o ancião de Dias entregou o poder ao filho do homem que vinha sobre as nuvens. Em Lucas 9, 56, Jesus diz que o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. A expressão que se repete também em Lucas 19, 10. O filho do homem que veio buscar e salvar o que se havia perdido. Mateus 24, diz que o filho do homem virá nas nuvens com grande poder e grande glória. É um título profético para Jesus como aquele que cumpre todas as profecias. Filho do homem. Outra expressão que nós encontramos é filho de José. Jesus é chamado de filho de José na Bíblia. Não que ele fosse, José fosse o pai biológico de Jesus, mas Jesus, José, acaba se tornando o pai genealógico de Jesus e aparece em suas genealogias. Lucas 3, 23 diz que o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo como se cuidava filho de José. Outra, em João 1, 45, eles disseram a Natanael, achamos a Jesus e Nazaré filho de José. Então, ele aparece como filho de José. Filho de José indica que ele era o carpinteiro. Aprendeu a profissão do pai de carpinteiro. Mas não é só filho de José. Outra expressão é filho de Maria. Marcos, capítulo 6, verso de número 3. Jesus aparece nos evangelhos como filho de Maria. Em João 2, também diz que sua mãe estava nas bodas de Caná. E sua mãe disse, eles não têm mais vinho. Marcos 6, 3 diz, não é esse o carpinteiro? Claro, filho de José. Filho de Maria. Jesus também aparece como filho de Maria. Maria que deu a luz, a virgem que concebeu e deu a luz ao Cristo. O Emmanuel, o Deus conosco. Lucas 2, 7 diz, quando Jesus nasceu, sua mãe o envolveu em panos, o seu filho primogênito. Ele é o primogênito de Maria, o primeiro filho que nasceu dela, o filho primogênito. Mas do pai, ele é o filho unigênito. João 3, 6 diz, porque Deus amou muito de tal maneira que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 1, 18 diz que o filho unigênito nos revela o pai. Na carta de 2 João 1, 3, Jesus é chamado filho do pai. O filho do pai. O filho amado do pai. Em Marcos 1, 1 diz princípio do evangelho de Jesus Cristo, filho de Deus. Está aqui as dez filiações. Filho de Abraão, primeira. Filho de Davi, segundo. Filho amado, terceiro. Quarto, filho do homem. Quinto, filho de José. Sexto, filho de Maria. Sétimo, filho primogênito. Oitavo, filho unigênito. Nono, filho do pai. Décimo, filho de Deus. São as dez filiações de Jesus e todo aquele que crê em Jesus também se torna filho de Deus. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Crê em Jesus, se torne filho de Deus. Que Deus se abençoe. Acione o nosso canal no YouTube, Pastor Eugênio Piacentini, para ter um comentário bíblico de toda a Bíblia para você. Deus se abençoe.